Meu Deus, pastor Paulo Recife Aleluia Aleluia Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Estamos abertos, felizes, né? Com a oportunidade de Deus estar aqui Vem vir aqui o nosso pastor presidente, o nosso pastor Os pastores, o pastor Júlio Uma satisfação bem grande de poder estar aqui Meus irmãos, a palavra de Deus diz Entrega o que os caminhos ao Senhor Tudo o que nós fizermos Se nós confiar em Deus Nós vamos ser bem sucedidos Ainda que venha o velho aval Mas Cristo sempre vai estar do nosso lado Eu tenho visto isso acontecer na minha vida Eu louco a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha Que juntos nós temos que passar uma experiência muito grande com Deus Mas eu tenho visto, pastor Que na hora difícil É que a gente viu a gente de Deus que nos abençoe Muito bem-vindo o coração Que Deus chegou de novo no planal do Pagoso E está aqui para adorar a Deus Olha para Jesus Ele tem que ver o nosso socorro Ele tem que ver a nossa vitória É Ele que nos ampara É Ele que nos dá o consolo Amém? Deus abençoe A sua juventude Uma oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus É Ele que nos abençoe